Como estão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto do ânus e nesse vídeo eu quero falar sobre pólipos intestinais e a relação com o câncer de intestino. Por acaso eu estou aqui acabando o décimo exame de videocolonoscopia do dia. Hoje tivemos vários pólipos, tivemos três casos de câncer de intestino e esse é um dos motivos que já me motivou para eu gravar este vídeo aqui que é de extrema importância. Eu peço um auxílio para você, compartilhe esse vídeo, clique onde diz compartilhar, compartilhe pelo menos com familiares seus, se você não quer compartilhar com todo mundo. Você com certeza salvará vidas, isso aqui não é apenas da boca para fora, realmente você salvará vidas com essa informação que eu vou passar aqui e na verdade eu gostaria de fazer apenas um pedido. Você que gosta do nosso canal Planeta Intestino, que está sempre conosco, é um prazer ter você aqui, curta esse vídeo, dê um like agora para não esquecer, vamos ver se nós conseguimos bater um recorde de likes, isso aí é muito importante para o canal, dá uma relevância maior para o canal e até o YouTube acaba entregando para mais pessoas este vídeo e nós conseguimos alcançar muitas vezes o mundo, apenas com o teu like. E obviamente, se você não é inscrito no nosso canal Planeta Intestino, não faz parte da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se, clique onde diz inscrever-se, é gratuito e você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Pessoal, vamos lá. O câncer de intestino, ele está crescendo de forma geométrica a cada ano que passa, né? Já é o segundo caso de câncer mais comum em homens, perdendo para a poróscata e já é o segundo caso de câncer mais comum em mulheres, perdendo por câncer de mama. Na verdade, antes ele era o terceiro em homem e o terceiro caso em mulher, agora o mais comum está sendo em homens e estima-se que dentro do prazo de 5 a 7 anos ele pode ser o primeiro. E eu gostaria aqui de vocês não de ficar falando quais são as causas e fatores de risco que podem levar ao câncer de intestino, porque eu já tenho um vídeo em relação a esse assunto. Se você colocar câncer de intestino, doutor Fernando Lemos, eu vou desler de quais são as causas, o que você tem que fazer para prevenir, mas eu quero falar hoje sobre a principal causa de câncer de intestino, que são os pólipos intestinais. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, e hoje mesmo eu falei para alguns familiares aqui depois que eu fiz o exame, que quando você retira um pólipo do intestino, você está se livrando de um câncer. Quando você tira um pólipo do intestino, você está evitando muitas vezes uma barriga aberta, uma radioterapia, uma quimioterapia e uma colostomia. Apenas com um exame de videocolonoscopia, que nós conseguimos ressecar esses pólipos durante o próprio exame. E se você retirar o pólipo, você evita o câncer. O que é pólipo? Muitos pacientes me perguntam, hoje eu fui falar com dois familiares, doutor, eu não sei o que é pólipo. Eu sempre digo de uma forma muito fácil para entender. Pólipo é como se fosse uma verruginha. É uma verruginha dentro do intestino, que não dá sintoma nenhum. Isso é muito importante ouvir. Pólipo não causa dor, pólipo não causa estufamento, pólipo não causa diarreia, pólipo não causa sintoma nenhum. Muitas pessoas, por exemplo, hoje eu fiz um paciente com 13 pólipos e ele não tinha sintomas nenhum. Até o familiar se disse, mas o doutor não sente nada, ele só fez por prevenção. Este que é o perigo. Aí que mora o perigo. Pólipo só vai dar sintomas quando ele evoluir, passar pelo processo de displasia, que é o processo de malignização, displasia leve, displasia média, displasia de alto grau, até evoluir para a democassinoma, que é o câncer mais comum de intestino. Então, primeira grande dica. O pólipo intestinal não dá sintoma. Ponto. Segunda coisa. Durante o exame da videocolonoscopia, que é esse exame do intestino que nós examinamos pelo ânus com o paciente dormindo, sempre com a presença de um anestesista. Não faço nunca só com uma sedaçãozinha, com a presença de uma enfermeira ou técnica de enfermagem, não. Eu tenho sempre meu anestesista, que está sempre do meu lado, que trabalha com o doutor Sandro Ivo Ritter. Ele é uma anestesista particular da videocolonoscopia. Ele dá uma atenção muito especial para o paciente que não sente dor nenhuma, nunca, durante o exame. E eu consigo fazer o exame de forma mais completa, fazer a ressecção de lesões de forma muito mais tranquila, sem precisar me preocupar com a anestesia. Então, assim, pessoal, o que causa pólipos? Os pacientes gostam de me perguntar Dr. Fernando, me diga uma coisa. O que eu comi que criou pólipos? O que eu fiz para criar pólipos? Pessoal, em tese, os pólipos, eles criam-se com o passar dos anos. O motivo da criação de pólipos é a idade. Quanto mais você envelhece, maior o risco de ter pólipos. Primeiro conceito. Nós sabemos que um dos fatores de risco que auxilia o crescimento de pólipos é o cigarro. A nicotina, que é um dos poucos fatores de risco realmente comprovatório que pode evoluir, fazer ter pólipos, eu digo que é como se fosse uma dúvida para a criação de pólipos, é o cigarro. Mas a imensa maioria é o passar dos anos. E tem pessoas jovens que têm pólipos ou algumas pessoas adultas que têm muitos pólipos durante um exame, aí já tem causa genética envolvida. Às vezes, os pacientes me dizem, doutor, eu nunca soube a história do meu pai, da minha mãe, do meu avô, é que antigamente, infelizmente, não faziam esses exames muito preventivos. E as pessoas acabavam tendo doenças ou morrendo por outros problemas e nem sabiam, muitas vezes, estavam até com câncer de intestino. Na fase inicial, alguns pólipos intestinais. Então, a orientação principal é assim, pessoal. 45 anos para cima, alguns locais ainda orientam 50 anos, eu oriento 45 anos. todos devem fazer uma videocolonoscopia, que é o exame que vai examinar o intestino e vai atrás desses pólipos, dessas verruguinhas, para ser retirado na hora do próprio exame. Você já vai sair caminhando, embora para casa, sem estar sentindo absolutamente nada e vai estar curado porque o pólipo vai ser ressecado. O pólipo mais comum chama-se adenoma. Você vai pegar a biópsia produtiva e vai dizer adenoma tubular ou adenoma túbulo viloso ou adenoma viloso. O tubular é o melhor deles, é o menos próximo da malignidade. O túbulo viloso já é um grau um pouquinho acima e o viloso é um grau um pouquinho acima. E cada um desses pólipos adenomatosos vai ter uma displasia. Displasia leve, displasia média ou displasia de alto grau. Quanto a depois do alto grau, geralmente evolui já para o adeno carcinoma ou câncer in situ, que é um câncer localizado no próprio pólipo. E nós sabemos que esse pólipo, se você não tirar a tendência dele, o que é? É ir crescendo e ir aumentando a displasia dele e sofrendo uma transformação displásica até evoluir para o câncer de intestino. Eu diria, pessoal, claramente que esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública. Na verdade, esse aqui é um vídeo que a gente deveria colocar numa rede de televisão ou numa rede social, num horário novo, que todos possam assistir. Porque, infelizmente, muitos pacientes que eu diagnostico câncer de intestino e são muitos durante a semana, dizem para mim, assim, doutor, eu nunca fui orientado por nenhum médico para fazer uma colonoscopia. Porque, geralmente, o que as campanhas dizem? As campanhas orientam o homem a cuidar próstata e a mulher a cuidar mama e útero. Esquecem de intestino. E como não tem muito coloproctologista, fica pouca gente falando sobre colonoscopia, sobre pólipos intestinais, que pólipo gera câncer, que se você tirar o pólipo, evita o câncer. A imensa maioria dos pólipos, pessoal, nós conseguimos ressecar pela videocolonoscopia. Ou com alça, ou com alguma mucosectomia, ou até mesmo com uma outra técnica chamada ESD, que é o ESD, que é uma dissecção da submucosa. Mas tem alguns pólipos que são muito volumosos, muito espraiados, espraiados lateralmente, que ocupa grandes margens. Aí, nesses casos, tem que ser com cirurgia. Tem que abrir e fazer a ressecção. Pode ser aberto, pode ser pular a colonoscopia por vídeo, mas a imensa maioria nós conseguimos ressecar na hora do próprio exame da colonoscopia. Então, é um exame que retira pólipo e evita o câncer de intestino. E tem muitas pessoas que tem, por exemplo, 28, 30, 30 e poucos anos e tem sintomas. Ou seja, alteração do hábito intestinal. Sempre defecou bem e agora está com diarreia. Ou sempre defecou bem e agora está trancado. Ou tem sangramento. Ou tem diarreia que não para. Ou tem anemia de causa desconhecida. Ou tem com o abdômen sempre distendido e estufado. Aí você vai ir no coloproctologista e possivelmente ele vai ter pedido o exame da videocolonoscopia, mesmo você não tendo 45 anos. Porque 45 anos para cima é para quem não tem sintomas. Para quem tem alguém câncer de intestino na família, começa-se aos 40 anos. Mas se você tem sintomas, não tem idades. Então, pessoal, aqui, falar para todo mundo ouvir. Tire pólipos do seu intestino. Livre-se do câncer. Não espere ter sintomas. Porque eu escuto muito, principalmente de homens, que são poucos mais rebeldes para fazer exame do que mulheres. Mulher é muito mais regrada do que homem. Dizem, mas doutor, eu vou bem aos pés. Eu defeco bem. Não tenho sangramento. Minha barriga não dói. E eu digo para eles, isso aí não garante nada. Que você não esteja com muitos pólipos no seu intestino. E só vai sentir algo quando eu evoluir para um câncer. Outra coisa, pessoal. Eu convido todos vocês, todos. Nós temos o nosso canal no Instagram. É dr. Dr. Fernando Lemos. Dr. Fernando Lemos. Nos siga lá. Nós temos algumas publicações que nós não trazemos aqui no YouTube. Como nós temos publicações do YouTube que nós não levamos para lá. Então, são coisas diferentes. Eu aguardo vocês lá no canal do Instagram. Compartilhe esse vídeo. E se você gostou do vídeo. E achou que o vídeo foi importante para você, para a tua família. Dê um like. Não esqueça de dar um like que é bastante importante. E até um próximo vídeo. E aí